Salve Maria, caríssimos irmãos da família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutis e esse é o programa Padre Pio. Bom, como vocês estão vendo, eu continuo em Portugal. Muitas providências estão sendo dadas, etc. Eu esperava, quando eu me ofereci para a nossa presidente para vir para cá, eu disse, olha, como eu estou pensando em tirar férias em Portugal, eu aproveito e vejo o que a senhora quer que veja lá, documentação, papéis, etc. Mal sabia eu que eu ia trabalhar tanto e que não ia ter férias, como realmente não tive. Mas isso é animador até, de alguma forma, porque a gente vê que as dificuldades que estão aparecendo são próprias de algo que vai dar certo. E a gente sente que o Padre Pio precisa ser muito, muito apresentado ao povo católico português. É impressionante. Estive ainda recentemente conversando com uma filha protegida do Padre Pio que me dizia que nas igrejas ela não ouve falar do Padre Pio. A gente vê que o Padre Pio continua sendo escondido de alguma forma. O demônio quer esconder o Padre Pio de qualquer forma. E ela me contou até, como vocês não sabem quem ela é, acho que ela não vai se incomodar que eu conto, que ela foi falar com o Padre da paróquia dela, dizendo, vamos colocar uma imagem do Padre Pio. E o Padre falou, não tem mais lugar aqui na igreja para colocar uma imagem do Padre Pio. A gente vê que, portanto, não havia essa boa vontade para com o Padre Pio, que a nossa filha protegida do Padre Pio quis. Mas eu tenho certeza que ela vai ganhar graças por isso, por ter feito isso, e porque ela está extremamente empenhada em fazer com que o Padre Pio conquiste Portugal. E se eu contar com a ajuda de todos vocês portugueses, nós vamos conseguir trazer o Padre Pio para cá, porque as almas precisam do Padre Pio. E eu conto também com os nossos irmãos brasileiros, porque os brasileiros têm um pleito de gratidão com Portugal. Foi Portugal que nos deu a fé. Nos deu a fé e a devoção à Nossa Senhora. De maneiras que eu conto com vocês também, para que nós possamos rapidamente aumentar muito o número de grupos de filhos protegidos do Padre Pio. Eu gostaria que os portugueses indicassem o nosso programa para outros amigos portugueses e que os brasileiros que tenham amigos ou familiares aqui em Portugal também indiquem, para que nós possamos rapidamente fazer o Padre Pio tomar conta dessa terra. Nosso Portugal precisa muito do Padre Pio, tanto do aspecto religioso quanto do aspecto moral, quanto do aspecto, enfim, comportamental. E os portugueses não vão se incomodar que eu fale isso, porque, evidentemente, eles mesmos comentam comigo essa questão e veem que o nosso objetivo é fazer o bem aqui em Portugal de qualquer maneira. Bom, antes de mais nada, um aviso. Hoje, quarta-feira, todo mundo que telefonar para um desses números aqui embaixo, seja do Brasil, seja de Portugal, vão ganhar o calendário do Padre Pio. Certo? Você só tem que ligar, dar seu nome, seu endereço, o CEP, para que a gente possa mandar para o Correio, mas é tudo grátis. É um presente, mas tem que ligar. Tem muita gente que coloca lá nos comentários, me manda o calendário, eu quero o calendário. Acontece que os comentários não têm esse tratamento administrativo que permita ao sistema mandar o calendário. Então, tem que ligar, não tem jeito. Está claro, pessoal? Então, dá uma ligadinha aí, força. Quem não conseguiu, hoje tenta amanhã, dá uma chorada, quem sabe ainda tenha calendário, e nós vamos, vocês vão ver que maravilha que é ter o Padre Pio ali no local, que você sempre consulta e tudo mais. Vocês estão vendo que a gripe não me abandonou ainda, né? Ela está melhorzinha comigo, mas ainda está me fazendo sofrer bastante. Bom, que esse sofrimento seja para conquistar almas no Brasil e nos Estados Unidos. É um sofrimento tão pequenininho, mas se nós fizermos com muito amor a Deus, ele vai valer a pena. Então, hoje nós vamos falar sobre o milagre francês do Padre Pio. Como é que é isso? O Padre Pio nunca foi à França e fez um milagre na França. Vocês vão gostar muito. Sobretudo porque esse milagre se deu em Alançon, cidade em que nasceu Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, vamos passar diretamente para a leitura desse texto, que foi tirado da revista Homme Nouveau, francesa. Então, vamos lá? Vocês vão gostar disso aqui. De um ponto de vista histórico e estritamente material, o Padre Pio nunca pôs os pés na França. Mas, do ponto de vista sobrenatural, a coisa já é bem diferente. Claro, o Padre Pio é em todo lugar. Há uma passagem do santo pela França, bem atestada pelos seus beneficiários, que a tornaram pública em 1958. Vamos ver o que aconteceu. Em 29 de janeiro de 1957, em Alançon, o pequeno Daniel Batonier, um menino de seis anos, foi diagnosticado com meningite cefalorraquidiana. Poxa, viu? E seu estado de saúde era considerado sem esperança. O conselho dos vizinhos, a conselho dos vizinhos, um telegrama foi enviado ao Padre Pio, em São Giovanni, rotondo pedindo orações por uma criança que morria. Não foi mandado o nome dele, não foi mandado o telegrama. Reze por uma criança que está morrendo. Vamos ver o que o Padre Pio fez. A gente vê que para Deus não precisa muita burocracia, né? A pessoa diz assim, Ah, eu preciso me cadastrar com os filhos protegidos do Padre Pio? E se meu nome ficar errado em alguma coisa? Será que eu não vou receber as missas? Não. Claro que você vai estar em todas as 24 missas ou mais, as 72 missas, aliás, ou mais, que mandamos celebrar todos os anos pelos filhos protegidos do Padre Pio. O Padre Pio não precisa de... O Padre Pio também, não. Mas Deus não precisa de tecnologia da informação para saber para quem ele vai dirigir aquelas graças, né? Bom, aqui também mandaram para o Padre Pio um telegrama Reze por uma criança que morria. E vocês vão ver que os pais dessa criança não eram pessoas muito religiosas. O telegrama foi enviado às 13 horas e 30 minutos daquele dia, certo? Então, no dia 29 de janeiro de 1957, às 13 horas e 30 minutos, foi mandado o telegrama pedindo orações. Às 15 horas, Daniel, cuja febre já tinha subido a 41 graus, estava nas últimas. Não tinha chegado o telegrama na mão do Padre Pio ainda. Às 16 horas, de repente, sem uma explicação médica, a febre caiu e a criança foi salva. De repente. Quer dizer, o telegrama tinha chegado, Padre Pio tinha rezado, tinha intercedido e tinha conseguido uma cura milagrosa em Arançon, né? Mas vocês vão dizer, bom, mas Padre Pio não precisou ir para a França para isso? Calma, a história não terminou ainda. No dia seguinte, notando um santinho do Padre Pio, que sua mãe tinha comprado e posto na cama, o menino disse com um sorriso, mamãe, eu conheço esse padre. Ele veio me ver duas vezes, hoje cedo, e cantava de mansinho para eu não me assustar. depois ele saiu pela porta, como você faz. Padre Pio tinha estado lá, uma coisa impressionante. Tudo isso para grande espanto da senhora Batonier, que não era católica praticante e nada sabia sobre as bilocações do Padre Pio. O Padre Pio tinha ido à França, sim, em bilocação. Esse dom que ele tinha e que salvou tanta gente, inclusive na guerra. Quanta gente o Padre Pio atendeu nas trincheiras para salvar almas, para confessar pessoas, sem sair de São Giovanni Rotondo. Que coisa maravilhosa, não é? Um milagre foi revelado pelo Padre Honfoa em sua revista Nossa Senhora dos Novos Tempos na edição de março a abril de 1958. Estava com quatro aninhos ainda. Olha como... E o Padre Pio estava vivo, ele ia morrer dez anos depois. Além da súbita e inexplicável cura da criança, que era de fato um milagre, e levou seus pais ao casamento religioso, quer dizer, os pais só não eram católicos praticantes, mas estavam unidos sem o matrimônio do casamento. Esse milagre não só curou o menino, mas fez um milagre talvez maior do que a cura do menino, que é o milagre da conversão dos pais. O milagre de uma conversão, nós não fazemos ideia do tamanho de um milagre de uma conversão. Vale a pena ressaltar um pequeno detalhe ligado a uma das grandes amizades francesas do Padre Pio. O milagre ocorreu em Alançon, como nós já dissemos, cidade natal de Santa Teresinha do Rio de Jesus, a quem ele amava com ternura. Padre Pio gostava demais de Santa Teresinha. Eu já contei várias vezes aqui, Santa Teresinha foi para ele um farol na espiritualidade dele. Mostrou, ensinou a ele tudo o que ele devia suportar para poder cumprir a missão dele. Mas eu já falei isso em um outro vídeo, vocês podem procurar e não vou repetir aqui. Aliás, quem ainda não conheceu o nosso canal, está entrando pela primeira vez, pessoal, todo dia tem uma história do Padre Pio inacreditável. Nós já temos mais dois mil vídeos sobre o Padre Pio. Hoje, conversando com essa filha protegida do Padre Pio aqui de Portugal, ela dizia, olha, o problema nosso é divulgar o Padre Pio. Quando as pessoas conhecem o Padre Pio, elas ficam entusiasmadas pelo Padre Pio, mas as pessoas não conhecem. Não se fala do Padre Pio. O Padre Pio é o grande proibido, é o grande censurado, mas você e nós aqui desse lado, nós vamos quebrar essa barreira, essa censura para o bem de Portugal e do Brasil. Não tem conversa. Bom, olha só o que aconteceu. Por causa desse fato, a fama do Padre Pio logo se espalhou pela França. Se, obedecendo as ordens de seus superiores, os capuchinhos italianos, mantinham silêncio sobre o estigmatizado, quer dizer, eles não falavam nada do Padre que tinha os estigmas e que tinha a fama de santidade por ordem dos superiores, né? Seus colegas franceses, ou seja, os capuchinhos franceses, falaram muito dele em suas publicações, desde o início dos anos 20, contribuindo ativamente para torná-lo conhecido no exterior. Olhem só que exemplo para nós, né? Eu estou tirando o óxido, percebo que dá um reflexo aqui na tela da coisa. Olha que exemplo para nós. Quer dizer, o Padre Pio ficou conhecido na França por causa dos capuchinhos que levaram adiante isso, né? O que nós temos que fazer aqui em Portugal? Fazer a mesma coisa. O que nós temos que fazer no Brasil? A mesma coisa. Falar Padre Pio, Padre Pio, continuamente, continuamente. E fazer apostolado do Padre Pio. Eu vou ficar muito feliz daqui a um, dois anos, a gente perceber que muita gente conhece o Padre Pio aqui em Portugal. Vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. No Brasil já começa a ser assim. No Brasil começa a ser assim. Quando a gente vai naquele Google Trends, que diz quais são os temas mais procurados no Google, etc., a gente vê que a partir do momento do nosso apostolado, o Padre Pio começa a subir nas buscas. Portugal ainda está baixinho, mas vai começar a subir se eu contar com a ajuda de vocês, queridos irmãos portugueses. E dos brasileiros também. E todos, não só com a ajuda como filho protegido do Padre Pio, mas também com as orações. Fundamental isso. Sabe lá quem rezou para que esse menino, que alma rezou para que esse menino fosse salvo, fosse curado, sendo que os pais não eram católicos praticantes, não eram nem se querem casados. Quem terá conquistado essa graça para esse menino para o Padre Pio se bilocar da Itália até a França? Talvez uma dessas pessoas, as vizinhas, que tenham recomendado mandar o telegrama. Quem sabe? Está aí, pessoal. Lembro que todos os que telefonarem hoje para esse número que aparece aqui embaixo, todos vão ganhar o calendário gratuitamente da Bento para o sacerdote. De modo que cada vez que você trocar a folha do calendário você vai ter uma nova foto do Padre Pio com um conselho novo e com a benção. Portanto, não tem que pagar nada. Ele não é vendido. Está certo? Porque material Bento não se vende. Se vocês gostaram dessa história, nós vamos no telegram daqui a pouco colocar uma oração que é pedindo a saúde para um doente. Todo mundo deve ter um doente em casa, né? Todo mundo deve ter. Ainda mais agora aqui em Portugal já começam a aparecer algumas medidas de controle da pandemia, etc. A gente não sabe se isso aí é pavor, se é realmente um aumento nas estatísticas eu não tive tempo de estudar sobre a coisa mas eu sei que o controle aqui está super rígido super rígido. Bom, então daqui a pouquinho essa oração no telegrama. Se você quiser saber mais sobre curas impressionantes do Padre Pio olha, tem aí eu vou deixar aqui no vídeo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do vídeo Padre Pio a cura impressionante de uma moça desenganada. é um vídeo também que vai um pouco nessa linha essas curas do Padre Pio são impressionantes mas todas elas são muito diferentes vocês vão ver isso aí. Se você gostou do nosso canal e ainda não é membro você não deixe de inscrever-se acionar o sininho seu nome vai ser incluído nas intenções da próxima quinta-feira só por fazer isso você já tem seu nome numa missa e tem mais se você colocar enviar como é que se diz compartilhar esse vídeo todas as pessoas com quem você compartilhar também serão incluídas nas intenções dessa missa mesmo que elas não saibam que elas não sejam católicas elas vão receber graças porque você compartilhou tá bem? Então não deixe de assinar de fazer isso e não deixe sobretudo terminar seu dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio alguma coisa que seja dando like dando uma colaboração rezando mas fazer alguma coisa pelo Padre Pio pra que os países de língua lusitana né possam conhecer mais o Padre Pio e aumentar o apostolado do Padre Pio salvo aí a carícia e os amigos não deixe de olhar daqui a pouquinho no Telegram ou no site reginafide.com não deixe de procurar lá essa oração que nós vamos ver daqui a pouquinho que é pedindo a saúde de um doente queridos irmãos Portugal e Brasil da família Regina Fiden salvo Maria e até a próxima Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém em nome do Padre do Filho e do Espírito do Santo que você sim ser o dado de Jesus e Maria e boa noite a todos Amém 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 Hoang Amém Tchau, Tchau, Tchau.